Bom o que? Vou chegar no trofeu ali dirigindo amanhã Nem acredito E aí Alessandra? Suave aí? Suave Yasmin, Lovaden Vivian Alessandra E aquela galera lá que tá Galerinha que tá assistindo o seu vídeo lá Fala pra eles aí o que aconteceu Ah, eu... Não, o que aconteceu agora? Passou mano, aprovado Eles ficam até perdidos Não acreditam que passou né Alessandra Você assistiu o vídeo do Alessandra no TikTok ou não? Eu vi Usou né no exame né É isso aí, parabéns galera Alessandra Ué Tá triste? Tá triste Yasmin Por quê? Por quê? Porque é o passeio gente, graças a Deus Aí sim hein, parabéns galera Partiu? Partiu Ó, daqui a pouco vai chegar aí no celular de vocês Se tiver o e-mail cadastrado O código da CNH digital, tá? Já consegue baixar aí Já vai conferindo aí Não vou usar mais armadas Ah, eu também Eu não acreditava mais usar Mas... Todo mundo... Todo mundo gosta de negar E eu fico... Não, é porque ninguém acredita na minha casa Eu acho que é feito E aí galera, tão triste hoje? Longe de tristeza Longe de tristeza Longe de tristeza né Realmente É quando tipo... A galera sai toda aprovada Daí a gente faz o vídeo de reação dentro do carro né Comentando um pouquinho sobre o exame Quando tem algum reprovado eu já nem faço Porque daí é bem triste né Já não... O clima né Já não fica pra... Já fica triste É Aí galera, então... Aqui tô saindo do Detran né Às vezes a galera pergunta também Ah, pra me ser do Detran o que eu faço né Então sai na faixa do meio Vai parar aqui Agora tá bem pintadinho né Alessandro que saiu dirigindo né Para aqui De boinha Daí desce Para de novo aqui na calçada pessoal ó Faz essa parada Talvez tem que fazer mais uma pra ter visão ó Pra daí sair né O lado que o remador pedir Seta e vai né Saiu pra cima igual eu falei Olha só duas vezes pra cima Vai vir as vezes aqui é pra cima tá Então já sai direto na faixa da direita aqui ó Já aconteceu de aluno ficar reprovado ali Porque ele saiu na faixa da esquerda Que é a contramão né Então tem que ficar atento Que aí vai sair em exame ali Justar o retrovisorzinho aqui Já perdi um ponto Não sei se fosse exame né Mas vamos falar aqui ó lá né Não sei se eu não perdi um ponto Ajustei o banco no meio da baliza Ah da baliza A baliza eles não vêem né O carro morreu uma vez Pagou uma vez Pagou uma vez? Uma vez Na baliza? Não na rua mesmo E a Yasmin? Eu acho que eu fui tranquila em tudo É acho melhor nada Então é Yasmin é Exame passado que você fez Yasmin? Não gente O outro eu esqueci de colocar o cinto básico Aí a mulher veio me falar Eu desesperei né Que eu tava sem cinto e bati no protótipo na baliza Nem saí com a rua Então é Yasmin né A gente fez um vídeo antes do exame A aula passada né A vez passada Feita Belezinha na aula né Tava super bem Chegou no exame Foi em desespero Ficou nervosa Desesperou né Acabou esquecendo o cinto O examador foi falar E daí já acabou né De entrar em choque né Nessa hora aí Na hora de tirar o carro né Que daí você Bateu né O protótipo costou né E agora aprovado né O segundo exame aprovado né E o importante é isso né Que a galera fala assim Qual que é a fórmula pra mim Não ficar nervoso no exame aí Fala pra mim Vocês três fizeram hoje aí Não tem Não tem É o que eu falo Não existe fórmula pra você não ficar nervoso Não tem como Não acredito Vai ficar nervoso né O que pode fazer é amenizar né Ah vou tomar suco de maracujá Vou tomar um calmante O Alessandro aqui Pode falar que ele é estudante de farmácia E trabalha na farmácia né Você vende alguma coisa lá pra acalmar Não adianta Só você tomar um 6 e você acalma E dá uma melhorada É né Aí já fica meio lento também Os reflexos e tudo né E é isso aí galera Tem que se preparar né Tem que estar preparado Com o exame Treino Se tá com dificuldade Tem que fazer mais aula Não tem que fazer né Mas de moto eu tremi De moto Alessandro Tremi a perninha dele lá E Alessandro aprovado de primeira Aqui no carro Temos o simulado dele lá Que a gente fez lá Na rede vizinha né Quem assistiu aí Um monte de gente assistiu Até mandaram o vídeo pra mim Que viralizou em outra plataforma aí E ficou famoso aí Alessandro Ele é famoso E daí galera Então é isso aí Tem que se preparar pro exame No simulado que a gente fez com o Alessandro Eu sempre faço com a galera Nas últimas aulas né E é apenas um simulado né Mas é como se fosse um exame né O que é ralar Não pode errar Ele vai corrigir E não deixar acontecer no No exame E o resultado tá aí Aprovados aí os três Parabéns E só comemorar né Ser direitinho né Agora cestou né De vez né Cestou Já chegou aí o código aí Da Senegal Digital Pra alguém não Vai no seu e-mail Se ela já lançou Já canta aí Carteira Nacional de Habitação Eletrônica Olha lá A Vivian chegou Se a Yasmin tiver cadastrado certinho Também Já chegou aí Tem que abaixar o aplicativo né É já vem os links aí Pra vocês abaixarem E já conseguem lançar lá Então aí galera A gente acabou de sair do Detran Já chegou o link pra eles aí ó Vai aparecer o seu e-mail Não O seu chegou também não É parece que a gente tem aqui Carteira de Tó Aí você coloca os seus dados Deixa eu ver Ó Mas Eu tenho uns três e-mails Eu tenho uns três e-mails Mas tem três Então tem que ver Tem que procurar nos três Eu vou copiar Tá Galera então é isso aí Tamo junto Até a próxima Quem tá em busca da CNH Não desista Vai pra cima Treina Pratica Reprovar Faz de novo Até conseguir É a única forma de passar Tem gente que fala Eu passei na décima Passei na sétima E não importa Quantas vezes você fez Apareceu pra mim Apareceu pra mim? Apareceu pra mim A sensação de vitória E de superação E de vitória Esse processo de CNH É o mesmo Uma hora passa Uma hora dá certo Pra quem faz Mais vezes É até mais Prazeroso ainda Porque fala Nossa Agora foi Valeu Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau